Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Arquivo Ativo, certo galera? E bom galera, no vídeo de hoje aqui eu vou estar ensinando pra vocês um método pra vocês ter uma renda mensal. Pra vocês terem renda mensal utilizando aqui esse método, eu vou passar pra vocês aqui na Betano. É um método super lucrativo e vai ajudar principalmente aquelas pessoas que estão negativas nesse mercado. Eu sei que muita gente perde dinheiro com esse mercado, muita gente tem a conta negativa nesse mercado. Esse método vai ajudar principalmente os iniciantes desse mercado a serem lucrativos, a serem positivos no mercado. Utilizando esse método que eu vou passar aqui pra vocês no vídeo de hoje. Saia do negativo e entre no positivo utilizando esse método aqui. Eu peço que você fica comigo aqui até o finalzinho desse vídeo aqui, pois você vai me agradecer no final desse vídeo, cara. Esse método chegou pra salvar a sua vida nas apostas esportivas. Fica aqui comigo até o finalzinho desse vídeo. E é claro, você não pode se esquecer de deixar o like. Bora tentar chegar a 50 likes nesse vídeo. 50 likes nesse vídeo porque, falando vocês, vão me agradecer aqui no final do vídeo por ter passado esse método, essa metodologia pra vocês. É sair do negativo, entrar no positivo, ser positivo nas apostas esportivas. Então bora bater 40 likes nesse vídeo. É a meta pra esse vídeo, é 40 likes. 40 não, 50 likes, tá galera? 50 likes. Antes de começar, é claro, eu peço que você deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa aí o sininho de notificações. Porque o canal está com a meta de bater 6 mil inscritos. E também porque de segunda a sábado, sempre em 1 hora da tarde, tem vídeos novos aqui no canal. Então já se inscreve e ativa aí o sininho de notificações. E bom galera, o canal tá sendo patrocinado aqui pela Bifaldi. É uma plataforma de investimento 100% seguro, na qual dá pra vocês lucrar rios de dinheiro. Eu tô aqui na interface inicial aqui da Bifaldi e vocês podem ver alguns mercados estratégicos. Aqui não é nada mais, nada menos do que traders do mercado financeiro. Traders profissionais que vivem dessa área do mercado financeiro. Aqui pra vocês ganhar dinheiro galera, é só vocês seguirem algum desses traders. Aqui tem vários traders com um prazo de retorno diferente. O primeiro é um interactive brokers, o primeiro é pro prazo de 3 dias. Então se você investe ali no primeiro ali, vocês vão obter ali ó, a taxa de lucro vai ser de 10% em 3 dias. Então ele vai te devolver 10% em 3 dias sobre o valor que você investiu. É só você clicar em subscrever e vocês vão lucrar de forma automática aqui na Bifaldi. Lembrando que vocês não vão ter risco de perder tá galera, só pra lembrar aqui pra vocês. Tem a Anne Richards aqui que vai te devolver 48,09% em 15 dias, tá no prazo de 15 dias. E o mais interessante é o Trade Vat que vai te devolver 105,54% em 30 dias. E como vocês estão vendo ali galera, eu já tô ali com 179 dólares, certo? Fazendo esses 3 investimentos aqui como vocês podem ver tá galera. Aqui no Trade Vat que eu vou mostrar pra vocês, o histórico aqui no Trade Vat, eu comecei com 56,73 dólares. Na Anne Richards aqui eu comecei com 34,71 dólares e no Pepperstone eu comecei com 18 dólares. E eu já tô com esse valor aqui como vocês podem estar vendo. É uma plataforma aí galera, super segura e super rentável, que dá pra você tirar uma renda mensal de forma totalmente segura. E aqui galera, em relação, tá? Em relação, vou até atualizar aqui pra mostrar pra vocês ó, atualizar aqui a página. Em relação a segurança, a Bifald atualizou o seu domínio aqui pra até 2030 com o site Royce. O site Royce galera, que é simplesmente o termo mais comum para o protocolo de seguranças, protocolo de consultas, né? E respostas sobre DNS, domínios de sites, sendo um dos protocolos mais antigos da web. Sua maior importância é a segurança dos usuários e a proteção da rede mundial de computadores. Então a Bifald aí galera, até 2030 a Bifald renovou o seu contrato com a Royce. Super lucrativo, super rentável e super seguro. Eu vou estar deixando o link da plataforma no primeiro comentário fixado. E bom galera, como é que vai estar funcionando aqui mais ou menos a metodologia que eu quero passar aqui pra vocês no vídeo de hoje. Pra vocês serem positivos no mercado. Eu tô falando de ser positivo, não de ser negativo. Saia do negativo e entre no positivo utilizando aqui essa metodologia. Bora lá galera, eu vou escolher aqui uma partida e vou indicar pra vocês o melhor mercado pra você estar trabalhando com essa metodologia. Qual é a metodologia? Qual é o método que vocês vão utilizar? O método dos 30% diários. 20% e 30% diários. Beleza? Por quê? Porque a sua meta ali no final do mês vai ser pegar no mínimo, tá galera? No mínimo 50% da stake que você está investindo. 50% da stake que você está investindo. Ou seja, você está investindo R$1.000. R$1.000 mais 50% é R$500. É R$500. Então vocês terão de fazer R$500 no mínimo se você estiver investindo R$1.000 mensal, tá? R$500 mensal no mínimo se você estiver investindo R$1.000. Isso vai variar da banca, vai variar dos valores que vocês estão investindo. Mas no mínimo, no mínimo 50%. E o melhor mercado galera que eu vou passar aqui pra vocês trabalhar é o mercado de gols. O mercado de over 1.5 gols. Over 1.5 gols é o melhor mercado pra vocês estar trabalhando. Por quê galera? O que é que acontece? Só precisa sair dois golzinhos na partida. Você pegando nas melhores partidas aí do dia. É praticamente possível de você não ganhar utilizando aqui esse mercado. Então você ali vai fazer só uma entrada por dia. No mínimo você tem que pegar um odd de 1.20. Um odd de 1.20 no mínimo. Beleza galera? No mínimo. Então você chegando aqui galera investindo R$100. Vocês obteriam 27% aqui nessa entrada. Agora aqui a gente vai na calculadora. Beleza? Pra gente fazer os cálculos aqui. Você vai ver que no final das contas vai compensar. Porém o que é que acontece? Como esse mercado é um mercado arriscado. Não é um mercado seguro. Aquele mercado que te traz tranquilidade. Que é seguro. Que você vai correr risco. Você também tem que ir com cautela. Você tem também que ir com cautela. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês na calculadora. Então você ir fazendo ali 30% no dia. 20, 30%. Beleza? É... Vamos lá. Vai ter dias que você vai perder também. Vai ter dias que você vai perder galera. Não adianta. Só que os seus heads eles vão diminuir bastante. Bastante. Você saindo galera com um centavo positivo no mínimo final do mês. Já é uma coisa grande. Já é uma coisa espetacular. É só um exemplo. Enfim. Quem vai querer ganhar um centavo né? Muito pouco. 30 vezes 30%. 30%. Calma aí. É 30 vezes 30% né? 900 já no mês. Porém. Vocês não vão obter esse valor 100%. Porque vai ter dias que vocês vão perder. Tá? Não adianta. O head é uma realidade galera. O head é uma realidade. Não adianta eu chegar aqui e dizer que vocês vão ganhar 100%. Porque eu vou estar mentindo. Certo? Principalmente nesse mercado que é arriscado. Eu vou estar mentindo. Esse mercado é arriscado. Então vamos dizer que você acerta aí por uns 20 dias né? 20, 25 dias. É. Vamos lá. Então 20 vezes 30. Já fez 600. 60% da sua stake. Então vocês. Vocês vão ter de ter no mínimo galera. No mínimo. Também a odd vai variar também. Vai variar. Pode ser um odd de 1,20 também. Você pode estar pegando. Um odd de 1,25. Um odd de 1,27. Como eu mostrei no exemplo. Aqui já deu 600 reais cara. No final do mês. 600 reais no final do mês meu parceiro. Assim. De 1.000 você fez 60%. Agora galera. Se a gente vinha bem aqui. No segundo mês. Vocês já vão ter 1.600. 1.600 mais 50%. O que é o mínimo que eu quero que vocês façam. Que essa metodologia permite de lucratividade também ao mínimo. Menos que isso aí já é muito pouco. É mais 50%. 2.400 menos 1.600 galera. Oitocentos cara. Simplesmente. Então ali. É de pouquinho em pouquinho você ir crescendo galera. Tá. Você vai sendo positivo desse jeito. Você chegando ali no mercado. Fazendo uma porcentagem por dia. Uma odd de 1,20 é pouco. Uma odd de 1,30 é pouco. Para pegar só uma entrada. Você deve pensar isso aí. Só que você não pode ir pela ganância. Você tem que ir pela lucratividade. E no final das contas. De um determinado prazo. Vocês vão ganhar muito dinheiro. É claro também que tem os seus riscos. Entendeu? Então. Eu indiquei também aqui o mercado de gols. Que é um dos melhores. E sempre analisem as partidas. É importante. Você sempre analisar as partidas. E aplicar nas melhores partidas aí. Para a sua taxa de sucesso ser muito grande. Para a sua taxa de sucesso aí ser grande. É claro que como eu disse. Vai ter os dias ruins também. Isso é fato. Vai ter os dias de hedge. Mas quando você pega. E faz ali uma meta por dia. Quando você tem uma meta por dia. Galera. Você passa a ser lucrativo. Você não pode ir na ganância. Você não pode ir na ganância. Então. É desse jeito aí. Que muita gente perde dinheiro. Agora não. Se você pega e bota uma meta por dia. Você vai ter a ser. A gerenciar uma banca grande. E ser positivo no mercado. Porque se você quebra uma banca. De 100 reais. Você vai quebrar uma banca de 10 mil reais. De 50. De 100 mil reais. Isso é fato. Tá? O que importa. É o jeito que você trabalha na sua banca. Se você tem uma meta por dia. Beleza? Se sua estratégia é boa também. Não adianta também. Só a estratégia ser boa. Se você vai com ganância. Se você coloca o seu dinheiro todo. Por 50%. 60. 70% logo do dinheiro todo. Em uma entrada. Tem muita gente que faz isso aí. Por isso que muita gente perde dinheiro. Beleza galera? O vídeo de hoje foi esse daqui. Eu espero que vocês tenham gostado. O link da plataforma vai estar no primeiro comentário fixado. Da Bifaldi. Se vocês gostaram desse vídeo. Não se esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal. E ativar o sininho de notificações. Obrigado galera pelo seu acesso. Tamo junto. É nóis. É nóis.